Estamos de volta com o Conversas Cruzadas dessa noite, hoje discutindo a redução da maioridade penal. E nós temos aí a participação de quem está nos acompanhando pelas redes sociais, quem nos acompanha pela televisão, evidentemente, e nos envia perguntas, questionamentos, observações. Vamos a elas no telão aqui do Conversas Cruzadas. Uma professora da rede pública, pelo Facebook, ela provavelmente não quer se identificar, ela diz o seguinte, eu fui coagida a passar de ano um aluno que não tinha nota suficiente, pois fui ameaçada por ele com uma arma dentro da sala. Ele já passou pela polícia mais de três vezes, mas sempre volta a pedido do juizado da infância. Uma outra pergunta. Temos? Então temos. O Antônio Rabelo Júnior, também pelo Facebook, há quanto tempo o Champinha, que matou um casal de namorados, está privado de liberdade, num bom lugar, com muita coisa boa, com o dinheiro do contribuinte. E aí, senhores, o que dizer? Olha, em primeiro, acho que em primeiro lugar, acho que o papel também nosso aqui é dar uma resposta para essa professora. Ela não está inventando esse caso, e esse caso é uma situação que nós não temos conseguido equacionar. Volto a dizer, nós não podemos transformar isso num flaflu. É o estatuto ou é o código. O problema não é se nós vamos chamar de crime ou vamos chamar de outra coisa. O problema é que nós não temos mecanismos para lidar com essa situação. Porque quem sofre a vitimização, quer seja do maior, quer seja do menor, é sobretudo as pessoas também vulneráveis. E é essas pessoas que querem uma resposta, e a nossa resposta não pode ser nem tão genérica a ponto de que um dia o mundo vai ser melhor, e não tão simplista como baixa maioridade penal e funciona. Porque, sintetizando, qual é a lógica do sistema penal na prática? A lógica do sistema penal, como as pessoas interpretam, as pessoas que querem a baixa da maioridade, é que o sujeito ficaria assustado com o tamanho da pena. Só que nós sabemos que o sujeito normaliza aquela pena. Tanto é que ele fica cliente habitual. Quanto mais cedo ele vai para o sistema, mais perpétuo ele fica cliente do sistema. A única coisa que a prisão consegue fazer com eficiência é nunca mais conseguir se livrar do sujeito, porque o sujeito sempre vai voltar. Ele perde o medo, é um blefe que o Estado não dá conta. Ele perde o medo, quer que tenha medo de ir para a prisão, o indivíduo que vai a primeira vez. Depois da segunda, terceira vez, eles vão com uma grande tranquilidade. O Estado perdeu aquele caráter que é isso que diz que vai ter. Ora, se um sujeito de 20, de 30 anos, ele sorri para a câmera, ele debocha do jornalista, ele, porque ele não tem medo do sistema, o que nós vamos esperar de um guri de 16 anos que tem muito menos maturidade, etc., e de pensar no longo prazo. Então, essa é a proposta. Até porque, finalizando, nós temos que pensar que a saída penal não vai resolver o problema da professora nem da menina que morreu. Porque o direito penal, ele só vem depois do fracasso. Eu só posso botar uma pena depois do tiro ter dado, ter sido dado. Antes do tiro, não tem saída. Se ele fosse o maior e tivesse feito a mesma coisa com a professora, ele também estaria aí. Porque a lógica do sistema é, primeiro, você faz o crime, e é isso que o direito penal não tem nem como mudar. Por isso, sob pena de a gente querer prender as pessoas, porque a gente acha que elas vão cometer um crime. Seria uma loucura. Então, não serve para dar segurança. O que nós precisamos para resolver o problema dos jovens, que têm vários comportamentos autodestrutivos e que também entraram na violência, essa violência pode ter múltiplas facetas, mas tem que ter um encaminhamento específico. Nós temos que dar uma resposta dessa. O estatuto não está funcionando? Não está. E quem diz que está, data vênia, mora em outro mundo. O código penal não está funcionando. E quem diz que está, aí está louco. Então, nós temos que pensar em outra coisa. Doutor Carlos, eu gostaria de ouvi-lo rapidamente antes do intervalo sobre essa questão e também puxar um pouco a situação de penas alternativas e até da estrutura que nós temos hoje de reeducação desses menores, como muitos gostam de chamar. A gente citou no primeiro bloco, rapidamente, a questão do São Lucas. Nós tivemos desativado, porque era por muito considerado uma masmorra, uma universidade do crime dentro da grande Florianópolis e iniciadas as obras aí de uma nova estrutura que até hoje não recebeu nenhum reeducando. Volto a utilizar o termo. Será que a gente tem efetivamente uma preocupação do Estado para que isso funcione, para que essa estada desses menores no sistema seja efetivamente reparadora? Olha, eu concordo que o problema realmente existe e acredito que tem pessoas imbuídas em tentar ajudar, solucionar. O esvaziamento do São Lucas é uma dessas tentativas. Só que, claro, a tentativa é que esqueceu de trazer a unidade pronta. Então, quer dizer, aquilo não poderia existir, nem para menores quanto para maiores. Então, a gente deveria retirar aquilo e já ter uma outra. E aí nós ficamos com uma lacuna, que esse foi o erro. A boa vontade existia, só que faltou a complementação. Acho que precisamos ter outras alternativas, certo? Não basta o direito penal. E aí todos os exemplos que nós temos, já dos maiores, é exatamente nesse sentido. Eu aumentei a pena do tráfico de drogas. Hoje, se nós estudamos em qualquer escritório da advocacia, o índice de crimes que nós atuamos é muito mais do tráfico de drogas que um homicídio, por exemplo. Então, eles não estão com medo da pena do tráfico. Ah, mas eles vão ter que pagar dois quintos por ser crime de drogas. Eles não estão com medo disso. Então, se o objetivo é dar essa pena, porque eles vão ficar com medo de praticar, eles não vão ficar com medo de praticar. Então, nós temos que ter outras formas. Os serviços, as penas alternativas, no maior, é claro que, infelizmente, com poucas oportunidades, tem solucionado. Está a central de penas aí que vem aplicando. Não é o que nós precisamos. Precisamos de mais, está certo? Mas aí podemos pensar em incentivos fiscais. Olha, se a empresa der esse serviço, a gente abona do leão. Tem outras alternativas. Mas precisa ser pensado em outras medidas do que o cárcere. Não vai solucionar. Vai botar um menor por dentro de três anos encarcerado, isso vai solucionar? Lembra, na época do que o Mário Covas ainda era vivo, ele veio com um tratorzinho e destruiu a FEBEM? Pô, que legal! Aí ele pegou os menores que estavam lá, que ele tirou, salvou da FEBEM, e botou na penitenciária desativada. Não solucionou nada. Então, nós estamos trocando exatamente. Sexto, meia dúzia, hein? Então, nós vamos arranjar outras alternativas. De repente, sei lá, oportunidade de trabalho, esse primeiro emprego, o aprendiz, talvez baixarmos para que ele tenha início de trabalho mais cedo, talvez o colégio integral, para que ele tenha outras oportunidades. Mas eu acho que só a pena, por entender que está solucionado, não vai. Vamos a mais um intervalo aqui no Conversas Cruzadas, e em instantes nós teremos as considerações finais, o último bloco do programa. Voltaremos já.